E aí pessoal, beleza? RJ na área... Dessa vez eu vou fazer um vídeo aí diferente do que eu costumo fazer, né? É o chamado unboxing, né? Unboxing. Não é a minha praia, né? Mas como eu comprei um microfone no Mercado Livre, né? Faz tempo que eu tava aqui atrás do microfone sem fio aí pra ver se... Pra aprimorar os vídeos. Então, eu vou aproveitar pra fazer um unboxing aqui desse material aqui. Depois se ele for legal, vou fazer uma demonstração aí pra mim mesmo pra vocês. Tá certo, pessoal? Por enquanto, vamos só fazer um unboxing aqui. Certo? Então, comprei no Mercado Livre. Paguei R$325,00 nesse microfone. Já vi em outros vendedores pedindo até R$699,00. Mesmo produto, com a mesma coisa, com o mesmo conteúdo assim, certo? Então, eu fiquei acompanhando. Eu fiquei acompanhando a hora que chegou um preço assim. Que deu pra encarar, eu comprei, né? Agora eu vou abrir. Espero que seja legal aqui. Ou seja, seja suficiente pra mim fazer as minhas coisas, né? Então, vamos lá. Mais uma vez. Já passamos na minha praia, né? Vocês sabem que os meus vídeos aí são de humor, né? De zoeira. Mas vamos fazer aqui. De repente, isso pode avisar outras pessoas aí também, né? O microfone é o... O Boia. Boia é o nome do microfone. Boia. Aí, eu fiquei dando uma olhada, uma pesquisada. Parece ser bem legal, né? Mas espero que tenha vindo tudo certinho aqui. Parece que é legal. Vamos ver. Eu acho que vai... Eu sou fazendo uma documentária também pra minha banda. Isso aqui, se consolar legal, vai me ajudar muito. Difícil abrir, né? Não é uma zoeira não, tá só aí. Até eu vi que o cérebro mesmo. Vamos abrir o cérebro. Mas foi bem embaladinho, né? Isso é bom. Foi bem embaladinho. Foi bem embaladinho. Tem um papel doura aqui. Agora aqui tem um termo, as nossas coisas no mercado livre. Isso tá chato comprar no mercado livre agora, né? Complicado, freque, caríssimo e tal. Mas enfim... Vamos mostrar aqui. Esse é o microfone, né? É o Boia. Boia. Modelo BY WM4. Microfone sem fio. Pelo que eu tenho visto, é legal, né? Vamos ver agora, né? O que vai acontecer. Pronto. Provei a caixinha aqui. Não faço de estragar a caixinha, porque se precisar devolver alguma coisa, vai trocar. Quanto mais você compra, você vai embalar as coisas que você compra, na hora que você vender depois é melhor, né? Todos os meus celulares que eu comprei, guardei bem a caixinha e na hora de vender é facinho. Então, uma dica aí pra vocês. Boa, cara. Olha que maneiro, ó. Estorzinha aqui. Tem um manual de instruções aqui, né? Não tem mania de costume de ficar dentro dessas coisas aí, né? Mas é bom na olhada, né? Na hora que der um tempinho, não é livre nessas coisas aqui. Olha. Estorzinha aqui. Duro. Boia. O nome é esquisito, né? Essas coisas da China tem uns nomes esquisitos, né? Então, olha. Gostei aqui da coisa que eu já achei bacana, hein? Olha aí, então. Tem dois aparelhinhos aqui, ó. Muito legal. Esse aqui é o receiver, né? Esse aqui é o receptor. Esse aqui é o transmissor. Poxa, show de bola, hein? Bonito assim, olha. A qualidade deles aqui, cara, é bem legal, hein? Qualidade... Qualidade de coisa boa, né? Não, cara, olha. Olha, até agora é à toa. Estou impressionado aí. Posso escrever aí. Aí tem mais alguns acessórios aqui, né? Isso aqui, ó. É uma pecinha pra prender na câmera, né? Isso foi em cima da câmera, hein? Posso ver aqui o receptor aqui. Legal. Tem um saquinho de silica aqui, né? Vou guardar. Silica é sempre útil. É útil. É útil pra caramba. E tem uns carinhos aqui, né? Tem um microfone em si. Cadê o microfone? Ah, esse é o microfone. Microfone de latela, né? Esse é o microfone de latela. Tem um cabinho até legal. O que que tem aqui? Um metro mais ou menos de cabo. Um pouco mais de um metro. Alô, alô, alô. Ó, não tá ligado ainda, né? Daí tem aqui, ó. Legal assim pra prender ele. Aqui ele vai. Em cima da latela, né? Não adianta ele quebrar tudo, né, cara? Coisa bem delicada, só meio grosseirão. Ui, olha. Isso aqui, ó. Ah, tá. É a gainha, né? Ó. Legal, hein? Que coisa é um produto bem legal. E agora, tô feliz. Essa aqui é a espuminha, né? Pra tirar o barulho, né? A camisinha que a turma fala. Aí você põe aqui em cima. Pra rebater um pouco o vento, né? Pra não pegar muito aquele so... Ah! Ah! Desculpa aí, pessoal. Eu tô meio gripado esses dias. Ah! Então isso aqui. Você põe aqui a camisinha no bicho aqui pra rebater o vento, né? Ah! Ah! Desculpa aí, pessoal. Ó. Ó isso aqui. Depois prende aqui, ó. Um negocinho aqui, né? Prende aqui. Tá bem legal, cara. Bem legal. Ó, peço que até agora eu tô... Um negocinho. Esse aqui é uma sequência que fala meio... Pra não pegar aquele sopro, né? Piltro, né? Então... Isso aqui é um microfoninho. Bem legal. Aí tem dois adaptadores aqui. Vamos ver. Tem um adaptador aqui. Ah! Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é muito legal. Tá todo mundo correndo atrás disso aqui agora, pessoal. É difícil de achar. Isso aqui é um adaptador que você consegue ligar o plug P2 no entrada de auxílio de celular, né? Então aqui é o P2 normal, né? Que é aquele fone de ouvido aí de... De headset de computador. E aqui é um P3 que a turma fala aí, ó. Que é pra celular. Então... Isso quer dizer que eu vou poder ligar... Vou poder ligar isso aqui também no celular. Vai ser muito legal, né? Se quiser filmar com o celular... Eu entro com esses três primos aqui, né? Na entrada do celular e ligo isso aqui no receptor, né? Isso aqui é o transmissor. Eu ligo no receptor aqui. Line out. Ó. Saída. Como é que é a entrada? Saída. Ah, é. Tá certo. É a saída. Então... Aí eu ponho isso aqui. E... Aqui no celular, eu ligo aqui. Isso aqui vai pro celular. Daí ele consegue... Captar o som. Porque se você ligar direto, né? Aquele fone de... Qualquer... Esse aqui, por exemplo, se você ligar no celular, não vai sair som nenhum. Porque tem que ter três pininhos aqui. Esse risquinho preto aqui, né? E esse só tem dois. Tá? Então daí aqui é ligado o microfone. Isso aqui, geralmente, a galera põe no bolso, né? Põe na cintura, no bolso aqui. E... E dura isso aqui, ó. Na roupa aí. Ó. Boa noite. Vou ficar igual o William Bonner agora, né? Caramba. Aqui tem mais um cabinho. Mais tensãozinho aqui. Acho que é pra ligar na câmera, né? Isso aqui... Pra ligar na câmera. A primeira impressão que eu tive, né, pessoal? Nossa, eu gostei muito. É, ó. A qualidade bem boa mesmo. Bem boa. Coisa não é aquele relaxo, assim, né? Geralmente, as coisas da China ali, aí. Um produto... Um acabamento muito bom. E... Vamos fazer um teste agora, né? Parece que ele vai uma pilha AA, cada um, né? Você tem que pôr uma pilha AA pra cada um aqui pra alimentação deles. Não veio em cruza. Não veio em cruza. Mas também é baratinho, né? Se tiver uma pilha recarregada hoje é melhor ainda, né? Dura mais e... Se eu não gasto dinheiro. Então, os dois aqui, tá? É uma pilha AA. Não veio em cruza. Já tava escrito lá no agúcio já. Isso só... Direito do outro. Então... Eu vou testar aí. Né? Um vídeo aí. Se ficar legal, eu comento mais pra vocês aí sobre ele. Tá certo? E... Depois eu coloco o link também do vendedor aí. Se tiver tudo legalzinho assim. Por enquanto, tá aparentemente, tá tudo belezinha e legal. Certo? Então é isso aí. Esse é um review da RedeJ aí, né? Como unboxing. Gostei muito do produto aqui à primeira vista. Vamos ver se ele vai atender as minhas expectativas aí, né? Quanto à qualidade do som. Certo, pessoal? Então, por enquanto, é só isso. Se for legalzinho aí, compartilho esse vídeo. E passo o link do vendedor pra vocês aí, tá certo? E também faço um vídeo com ele funcionando aí. Pra gente ter uma... Uma ideia e da qualidade. É claro, você que tá pensando em comprar ou, né? Que eu... Que eu pesquisei aí. Interessado nenhum. Então, né? Tem muita gente também querendo comprar ou nesse aí. Tem intenção de investir. Querendo saber se vale a pena ou não. Certo? Então... A ideia do... A gravação era essa mesmo, né? Só que... Não sei não. Se ele vai pegar aquele barulho aí da estrada, daí não adianta muito, né? A coisa é se não pegasse tanto a gravação externa. O ruído externo, né? Se pegar a moto lá, daí pode um pouco, né, cara? Ó. Não queria pegar esse barulho aí. Pelo visto... Agora tá bem perto aqui, né? Eu coloquei na gola da camisa pra ver. Pelo jeito, ele é bem sensível, né? Eu gostaria que ele pegasse só a minha fala, né? Mas, pelo visto, ele tá pegando todo o som externo aqui. Mas, de um lado, isso é bom pra quem dá pra... Conversar com outras pessoas aqui de boa e tal. O microfone vai pegar, né? Isso é bom também. Mas vai pegar barulho, né? Mas não importa, né? A promessa é pegar 20 metros, né? Parece aí, ó. Já vi vídeo lá o cara falando que pega 40 metros. Mas aí eu acho um pouco... Né? Pegando uns 20 metros já tá legal, né? Olha que eu tô aqui meio na roça aqui, né, cara? Meio do sítio aqui. Vai se pegar aqui, ó. Acho que é um excelente microfone pra você fazer pegadinha, né? Pra você fazer pegadinha, é bom? Fica legal. Só que depois dá trabalho pra você sincronizar o áudio, né? Com o vídeo. Porque é um arquivo separado, né? Fica bom. Fica bom aí. Fica bom aí, fica um arquivo separado, cara. Não precisa trabalho, cara. Vê? Viu a moto aqui? Ó. Ó, tô aqui no bambuzeiro. Aqui deve dar uns 30 metros, mais ou menos. Esse alcance aqui é bem legal, cara. Não é pra fazer uns... Fazer umas pegadinhas assim. Ó o avião lá. É, isso é muito legal pra gravar, assim, né, no meio da rua. Às vezes você tem vergonha, né, aquela câmera muito perto. Mas aqui é de boa. Né? Acho que vai ficar legal, assim. Acho que vai ficar legal. Se alcançou até lá no bambu, tá ótimo pra mim, né? Na verdade, se alcançar uns 20 metros que ele já fala aí, tá ótimo. Tá ótimo. Não sei se tá pegando esse avião. Cheio de gases. Teste no microfone, boia. Parece que tá legal, né? Vamos ver, né, pessoal. Agora eu vou lá no computador dar uma olhada pra ver como é que ficou isso aí. E aí OносAKE